E depois eu fico pensando na tua mãe, quando eu souber, quando... Por isso que eu pedi pra você não contar nada pra ela. Era impossível falar o que tava acontecendo pelo telefone, você me entende? Entende? Olha pra mim. Eu preciso que você me ajude. Me ajuda, pai, a enfrentar tudo isso. A enfrentar tua mãe, você quer dizer, né? Principalmente. Olha, se você não me ajudar, eu vou enfrentar sozinha, mas fugir não dá mais. Eu vou estar do teu lado, minha filha, porque daí vier. Mas me conta, me fala. O teu namorado, o pai da criança, não veio por quê com você? Das crianças. Eu vou atender o meu senhor. Pelo amor de Deus. Eu não escolhi, pai. É que você fez isso, filha. Eu juro que eu não escolhi, aconteceu. Minha Nossa Senhora Santíssima. Eu acho que se eu não morrer agora, eu não morro mais. Cadê o pai? O que foi, Nanda? O pai das crianças. O pai sumiu. Sumiu? Ele não quis assumir. Também não é que nem não quis. Ele não pode. Não deu, pai. Não deu. Vamos. Vamos que eu quero ver o Rio. Eu tô morrendo de saudade do Rio. Não adianta sofrer por uma coisa que não tem remédio. Eu não quero que você pense no pai dos meus filhos. E sem eles. E em mim, que tô precisando mais do que nunca. Não é fácil assim, minha filha. Não é fácil. Eu sei, pai. Mas agora que eu cheguei, vamos tocar pra frente. Olha aqui. Vamos enfrentar a mamãe mais tarde. Assim que você estiver mais calmo, tá? Melhor assim. Me faz sentir que você me apoia, pai. Me perdoa. Me perdoa. Estenda a sua mão pra mim. Nesse momento que é tão difícil. Mãe, meu Deus, levanta, levanta. Eu tô com a minha filha. Deixa que olhem, que vejam o que é que tem. Você é minha filha. Vai ter gêmeos. E apesar de todos os problemas que nós vamos passar, eu tô muito feliz, filho. Eu vou ser a vó. Eu vou ser a vó. Eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. Mãe, mãe, deixa eu falar, mãe. Mas falar o quê, Nanda? Pra tudo tem uma explicação. E você? Ei, você, você tava com ela? Você sabia que ela ia chegar assim, nesse estado, desse jeito, e não me falou nada? Eu pensei pra não falar nada, mãe. Pedi pra ele sozinho ir buscar no aeroporto. Eu sei que eu decepcionei você, que eu decepcionei todo mundo aqui, eu sei. Mas você queria que eu fizesse o quê, mãe? Eu não fiz isso porque eu quis. Aconteceu. Eu falava com você toda semana e você dizia, não, não, mãe, imagina. Imagina, eu não tenho namorado. Eu só penso em estudar. Eu só quero fazer curso. Mentira. Mentira. Eu não tinha outro jeito. Eu não tinha outra situação. Eu não tinha outra solução, mãe. Você queria que eu te ligasse? Queria que eu escrevesse o que tava acontecendo? Não dava. Eu tinha que vir aqui. Encontrar todos vocês. Cara a cara. E é isso. Mãe. Me perdoa, mãe. Sai! 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 Sai da minha frente! Sai! Que eu não quero olhar pra sua cara! Para, Marta! Sai! Sai que eu sou capaz de te matar! Sai! Você já disse, Marta! Você já disse que desse jeito nós vamos conseguir nada! Eu não quero mais olhar pra sua cara! Eu não quero mais olhar nem pra sua nada! Mãe! Para! Mas solta! Não tem mãe! Não tem mãe! Eu não sou mais a sua mãe! Não tem! E não tem explicação! Não tem! Você tinha que estar aqui em dezembro e com a barriga vazia! Ai, ai, ai! Para! 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 Trinta segundos! O custo que me custou! Os olhos da cara! Ai! Tudo mesmo! Andando dinheiro! Ai, mãe! Mãe! Ai, eu tô doente, mãe! Eu fui no médico! Preciso comprar remédio! Será que você podia me mandar 500 dólares? E eu mandava! Ai, mãe! Aqui tá frio, sabe? Tô com uma gripe! E eu mandava! Ai, mãe! Ai, não sei, sabe? Eu comi alguma coisa que me fez mal! Tô passando mal mesmo! Fiquei vomitando o dia inteiro no banheiro! Me manda mais 300 dólares! E eu mandava! Agora eu sei pra onde foi o dinheiro! Se fosse pelo menos pra você fazer um aborto, eu ia entender! Seria melhor! Mas voltar sim, nesse estado, como que eu posso te entender? Como eu posso aceitar? Aconteceu! 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 Ai, que ódio! Eu vou te matar! Que ódio! Que ódio! Que ódio! Eu não posso ver violência, Sérgio! Eu fico muito nervosa! Calma, Jojo, a minha mãe já tá calma também! Tá? Vem aqui! Me solta! Me solta, me solta, me solta, me solta! Onde coloca a bagagem, doutor? Na rua! Deixa na rua! Que é pra onde ela vai! Na rua! Não escutou? Os batimentos cardíacos do feto estão normais! Você chegou a bater com a barriga? Não, eu nem encostei, eu caí de bumbum mesmo! Sente enjoo? Não, só dor! Procure se manter calma, Olivia! Aparentemente, está tudo sob controle! Tá bem? Doutor! Doutor, eu não posso perder esse bebê! Eu não mereço isso! Me ajuda! Procure ficar calma, Olivia! Houve um trauma! Vamos fazer uma ultrassonografia agora! E depois a gente conversa melhor! Tá bem? Me fala, doutor! O que o senhor tá vendo aí? Você já escolheu os nomes, Nanda? Arthur, assim você mata a menina de ansiedade! Olha, eu tenho várias opções pra qualquer combinação que surgir aí, viu? Se for um casalzinho, duas meninas, dois meninos... Mas é segredo! Não dá pra ver nada? Dá! Dá pra ver que um deles tá brincando com você! Olha só! Ele colocou a perninha na frente do sexo do outro! Um deles a gente não pode ver hoje, Nanda! Poxa! Que pena! Mas a gente tem outro! E o outro, dá pra ver? O outro... Vamos descobrir isso juntos? Olha aqui! Tá vendo? Olha que pernas longas! Vai ser um velocista! É um velocista! Olha que perninha! É um menininho! Ai, que felicidade! Olha lá! Oh, meu filhinho! Dá pra ver teu roxinho dele, doutora? Eu tô vendo o roxinho dele! Ai, que delícia! Você já sabe o sexo, Olivia? Não. Eu não quero saber. Eu quero surpresa. Fique tranquila. No que depender de mim, a surpresa é toda sua. Como é que ele está, doutor? Não me esconda nada. Nada. Só o sexo. Você está com cerca de 20 semanas. Parabéns, querida. Você está com cerca de 30 semanas e os fetos já estão bem formados. Eu nunca imaginei que era uma emoção tão forte. Quando que a gente vai poder saber o sexo do outro? Na próxima consulta, provavelmente ele já mudou de posição. Aí nós tentamos de novo. Está bom assim? Está ótimo. Eles estão bem, doutor, porque isso é o mais importante. Aparentemente, sim. Mas nós vamos fazer um exame de sangue completo. Pode deixar que eu cuido disso. É como eu já disse, Olivia, uma queda dessas é muito arriscada. Você teve uma ameaça de aborto. Pelo amor de Deus, doutor, não me fale uma coisa dessas. É um quadro delicado e precisamos acompanhar a evolução. E o que é que eu tenho que fazer? Repouso absoluto. Hoje e amanhã. Nada de extravagância, carregar peso, essas coisas todas que você já deve saber. Cavalo, então, só depois da quarentena. E vamos continuar com os remédios de cólicas, está bem? Você não me garante que eu não vou perder meu bebê? Garantir? Como médico, eu sinto falta todos os dias desse poder. Imagina se eu pudesse garantir para os meus pacientes que eles não iam ter mais problemas. Mas o que eu posso dizer para você, mocinha, é que se você se cuidar direitinho, podemos contornar a situação. Ah, eu ia voltar para o Rio amanhã ou depois, se eu não posso. Não é indicado que você encare agora uma hora de viagem de carro. É como eu já lhe disse, repouso, repouso mesmo, Olivia. Você não pode adiar sua volta para o Rio para daqui a uns três dias? Aproveita o clima da serra, descanse bastante. Está bem? Vou deixar meus telefones para o caso de qualquer emergência. Acha que eu vou poder ter parto normal, doutor? O nosso esforço é sempre para que o parto seja normal. Veja bem, se os dois bebês estiverem com a cabeça para baixo, encaixada, e você tiver a dilatação adequada, fazemos normal. Caso contrário, marcamos uma cesárea. Assim, Nandó. Tchau, tchau, tchau. Vamos. Está procurando a noiva na foto? Não vai encontrar ela, não tinha dinheiro para comprar o vestido. Você pensa o quê? Eu fotografo noivas e passo dormindo o resto do meu tempo? Você tem uma cara de Dom Doca. Dom Doca é a mamãezinha. E será que mulher não gosta de ouvir a verdade? Você não tem cara de saber do que uma mulher gosta. Ah, não? Não. Por exemplo, a mulher gosta de homem inteligente, mas detesta homem metido inteligente. Assim. Como você. Que a tua exposição seja um sucesso. Já vai, Isabel? Já, eu tenho que ir. Mas eu pretendo voltar no outro dia para rever tudo mais calmo. Eu estou precisando de uma ampliação, de uma das fotos do casamento, assim, tipo 18 por 24, para botar num porta-retrato. Ah, não é só me dizer qual é que eu faço, claro. Que susto que você me deu. Já pensei que ia ser assaltada. Calma, não aderi totalmente à marginalidade ainda. Desculpa se eu te ofendi. Tá. Sem problema. Já fez um grande progresso pedindo desculpas. Gostou das fotos? Gostei. Muito. Eu vou voltar para ver melhor, com mais calma. E de preferência, sem o fotógrafo presente. Eu ainda não vi as fotos que você fez do casamento. Não gosto muito do assunto, mas... Eu prometo que assim que eu tiver um tempinho, eu vou dar uma olhada. Tá? Sabe qual a impressão que eu tenho? Você se casou para se livrar de um problema. Só que aí viu que trocou esse problema por um maior ainda, que é estar casado. Eu não estou satisfeita com essa escola da Gisele, Miro. Eles me exigem das crianças, sabe? Vão levando tudo em banho-maria. Os deveres, por exemplo. Eu andei dando uma lida no que eles pedem. Só bobagens. Não tem nada de importante, nada cultural. Quarta série é assim mesmo. Ah, não. Não são todas as escolas que são assim, não. Inglês, por exemplo. Eu já devia estar falando. Você sabe como isso é fundamental. Mas ela está na escolinha de inglês. Ah, inglês é brincadeirinha, né? Uma escola que é chamada de escolinha não pode ser levada a sério. Tem que ser para valer, Miro. Não é só inglês, não. É um francês também. Espanhol, que é um dos idiomas mais falados no mundo todo. Sabendo esses idiomas e sendo a primeira bailarina. Ela pode viajar por todos os países dando entrevista. Já pensou? E na língua de cada país. Ai, eu hei de viver para ver tudo isso. Eu acho que você coloca muita expectativa na Gisele. Cria uma ansiedade, um compromisso que ela é muito nova para assumir. Ah, isso que você está falando é bobagem, Miro. Quando você é criança, você tem que aprender tudo. 500 coisas ao mesmo tempo, até. Tudo que eu não fiz para o meu pai não tinha dinheiro, a minha filha vai fazer. Dançar, estudar, falar várias línguas, viajar o mundo todo. Ela vai realizar todos os meus sonhos. E então, os amigos foram bem servidos? Muito bem, como sempre, Manoelzinho. Arroz de pato imbati. Muito obrigado. Com licença. Ah, não. Pelo amor de Deus, Leitão, tira isso daqui. Só de olhar eu encorto 3 quilos. Com licença. Mãe, não precisa me olhar assim. Não é minha, eu já disse. Eu não sou idiota, Gisele. Ah, mãe, ser irmão agora não. Vamos para o Valé. Eu já até estou com vontade de fazer aula. Eu me mato para cuidar da sua saúde. Meu Deus do céu. Por isso que você não emagrece. Mais salada. Tomate e alface que você coma. Eu falei com o seu pediatra. Falei com o nutricionista. Todos aplaudem os cuidados que eu tenho com você. Todos dizem que se todas as mães fizessem a mesma coisa, as crianças seriam muito mais saudáveis, não seriam obesas, que é o grande mal do século. Eu deixo de fazer coisas para mim, Gisele. Coisas que eu gosto, como ir ao cinema, ir ao teatro com seu pai. Deixo de me cuidar. Não vou a ginástica, não vou a ioga. Faz duas semanas que eu preciso fazer a limpeza de pele. Só para ir ao submercado, para comprar as frutas e os legumes que fazem bem para a sua saúde. Eu não mando a empregada, como faz a maioria das mães, não. Eu mesma vou e eu escolho um por um. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. É assim que você está se preparando para dançar para os pais? Hein? Espera aí. Seu pai sabe que você tem tudo isso aqui? Ei, mas vocês nem me esperaram para começar a farra, hein? Ah, eu bem que queria esperar, mas você conhece a marca, né? Ah, um dia lindo desses, imagina. Não dá para perder tempo. Depois desse sol bom, acaba, pronto. Começa o horário de risco, a gente tem que sair. Meninas, essa aqui é a Ananda, a minha mais nova amiga de infância. Nos conhecemos em Amsterdã e ela também está grávida. Não diga-te, nem dá para perceber. É isso mesmo, ela está mais grávida do que eu. Dois meses mais e de gêmeos. A Olívia se encanta muito fácil por qualquer pessoa, mal conhece a garota? Está com ciúmes? Eu, hein? Ciúmes de quê? Ah, eu só acho que amizade é uma coisa que se faz com o tempo. Não acontece assim, de repente. Vamos lá, chega de papo, Nanda e Olívia entrando na piscina. Vamos lá. Vocês, meninas, não se animam? É ótimo para tonificar os músculos. Opa, a gente pode participar? Claro, meninas, a atividade física na água é excelente, até para os homens. Gustavo, não se anima, não? Não, não, eu agradeço, mas dispenso. Aqui minha gravidez é muito recente, sabe? Vamos lá? Vem cá, uma delícia. É, eu sei. Sandra, eu posso sim te fazer um elogio sincero, olha, sem o menor interesse. Elogio pode fazer sempre. É, olha que você ficou uma mulher muito linda, sabe? Dessas de fechar o comércio, como dizem por aí. Nossa, Gustavo, que bacana você dizer isso, obrigada. Você não se anima, Sandra? Dá lá. Então, eu vou botar o meu biquíni. Vai na água, se dá. Atenção, menina, vamos lá, se concentra, chega do social. Eu tive filho há pouco tempo também. Aquele menino lindo que está vivo. Ai, que doido. Ai, esses exercícios são ótimos para a gente voltar à forma depois de parto. É verdade. Ai, se eu pudesse, eu vivia dentro de uma piscina. Eu acho uma delícia. É de vinho. Atenção, vocês duas lá no final, batendo perninha. Vamos. Então, você vai ter gêmeos. E eu fiquei sabendo assim, sem querer, sem que você me contasse espontaneamente. E quando você chegasse em casa, com duas crianças, uma em cada abraço, eu ia achar natural. E ia cobrir os treze beijos. Eu ia te contar, mãe. E você sabia disso desde o início? Eu sabia, eu sabia, desde que ela chegou. Eu fui contra, desconto é de você. Mas ela estava assustada, Marta, ela estava com medo. E eu percebi que vocês estão felizes com isso, né? Que uma boca a mais não vai fazer diferença. Que está tudo bem assim. E que todos nós seremos felizes para sempre, como nas histórias infantis. Eu estou realmente muito feliz, mãe. E eu não vou mesmo parar em você para sustentar meus filhos, não. Você pode ter certeza que assim que eles nascerem, eu vou procurar um trabalho e eu vou arrumar. Se você tiver a mesma disposição para o trabalho, a mesma disposição que você teve para estudar em Amsterdã, pode ser que você não consiga um emprego, mas é bem provável que você consiga mais um filho. Ou dois. Marta, você não está sendo justa. E acha o quê? Que estão sendo justos comigo? Que eu tenho que aguentar tudo que vocês despejam em cima de mim, ainda sorrir e achar que está tudo bem? Bom, eu já sei que vai ser um menino. Oh! Oh! Que pena! Ai, que pena! Queria tanto que fossem duas mulheres. É, duas mulheres. Para te darem o troco um dia de tudo que você fez comigo. Duas filhas, Nanda, o que você merece. Duas filhas que te façam sofrer, que te enganem, que acabem com você, como você está acabando comigo. Marta, mãe, mãe, que é mãe, não fala o que você está falando para essa menina. Veja, pai. Mãe, merece mais do que vocês me dão. Tem mesmo que sofrer muito. Tem mesmo que passar por tudo que eu estou passando para ver o que é bom. E aí, quem sabe, um dia me dá valor. Eu não quero saber de você, Nanda. Eu não quero saber dos seus filhos. E não pense que vai amolecer meu coração. E que vai achar que eu vou ser a vovó mais feliz do mundo, porque eu não vou. Ai. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Está passando? O que foi? E tem mais uma coisa, Nanda. Se esse rapaz, o pai das crianças, não aparecer, não se comunicar, então que você vai ter seus filhos em outro lugar. Eu não admito que você fale assim com ela. E não pense você que ela vai ter esses filhos na rua. Aonde? Debaixo da ponte? Então você arrume um lugar para ela. Você arrume um lugar para você. Porque este apartamento está no meu nome. Comprado com o dinheiro do meu cunhado. Mas está no meu nome. Minha filha, pelo amor de Deus, o que você está sentindo? Só um enjoo. Só um enjoo forte, uma tontura. Está melhorando. Vai passar. Como vai passar, filha? Como vai passar? Você está com sete meses e pouco. Como vai passar? Você pode ter esse filho a qualquer momento. Pelo amor. Vamos bater na Diana. Vamos bater na porta do apartamento da Diana, que ela vai nos ajudar. Calma. 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 Com calma. Com calma. Apoie. Eu pego. Apoie. Apoie em mim. Calma. Prontinho. Bebe também, Alex. Vai te fazer bem. Você está pálido. Quem sabe ainda melhor ir para o hospital, Nanda? Que com mais de sete meses, você sabe. Eu falei para ela. Não precisa não. Não vai nascer antes da hora. Mas não é antes da hora, Nanda. Pouco mais de sete meses já pode ser a hora. Ainda mais que são gêmeos. Olha, eu vou com você. Fico lá. Até o médico dizer alguma coisa. E se estiver tudo bem, nós voltamos para casa. Mas eu estou bem, Diana. É que eu fiquei nervosa, enjoei. Já me deu uma dor aqui na nuca, uma dor de cabeça também. Mas eu estou bem. Pois é. Deve ser a pressão. Acho que subiu. Eu vou melhorar, viu? Eu tenho certeza que se eu ficar aqui um pouquinho quietinha, tudo vai ficar bem.